Bom dia, hoje então é o segundo dia de viagem das minhas férias e estaremos visitando a cidade de Como, que é uma cidade bem pequenininha que fica ao norte de Milão, demorou mais ou menos uns 40 minutos para chegar aqui de trem, mas tem esse lago muito bonito. Apesar do dia estar nublado, eu não vou reclamar porque mesmo assim a vista está linda e pelo menos não está chovendo. Então eu vou explorar a cidade e mostrar para vocês um pouquinho da cidade de Como e o lago de Como. Nosso passeio então começa pela Praça do Domo de Come, seria a Catedral de Come. Ele é muito bonito, achei muito bonita por fora, bem imponente, é meio apertadinho até para olhar, porque vocês podem ver que logo aqui já tem os prédios e achei ele bem alto. Tem visitação a partir das 10 e meia, só que eu cheguei cedo, então eu vou apreciá-la apenas por fora mesmo e deixar para fazer outras coisas, mas por fora já aparece muito legal, muito bonito, é uma praça bem bonitinha aqui. Ela foi feita no século 18, na verdade ela terminou no século 18 pelo que eu vi e dá uma olhadinha nela nas laterais. Consegui dar uma olhada lá dentro bem rapidinho, porque está tendo missa e é por isso que não pode entrar agora, só a partir das 10 e meia de segunda a sexta, 10h45 sábado e uma da tarde no domingo. Acabei de sair da Praça do Domo então e estou indo em direção ao Templo de Volt ou Voltiano e o mais interessante é durante o percurso que você pode ir pela beira do lago, que realmente é muito bonito. E logo mais vou pegar um barquinho provavelmente para alguma outra cidade aqui em volta, que é uma cidade bem pequenininha, então dá para explorar outras cidades aqui do lago também. Cheguei agora ao Templo de Volta, que é um museu dedicado ao cientista que criou a primeira bateria e fica logo na beira do lago. Vai ser interessante, vamos dar uma olhada quanto custa o ingresso e como é que funciona. Acabei de sair do museu e foi bem interessante lá dentro. Ele, além de ter inventado a bateria, ele inventou diversos outros dispositivos que estavam lá em exposição, relacionando a eletricidade, a gases. Ele, por exemplo, descobriu o gás metano, ele ganhou diversas premiações que algumas delas seriam equivalentes ao prêmio Nobel de hoje. Ele viveu no século 18 para 19 e pelas suas invenções ele impressionou, foi convidado para ir para a França pelo Napoleão Bonaparte. Então realmente um cara muito importante que eu não tinha nem ideia. E tem o museu dele aqui porque ele é nascido em Como, a família dele era uma família da nobreza, ele depois foi nomeado Conde aqui na Itália. E a palavra volte e voltagem vem justamente do nome dele, por isso o Templo de Volta. Logo na saída do museu tem essa prainha também, tem ali bem pequenininha, mas parece muito boa no verão para se entrar e se refrescar. Pena que hoje está frio. Agora eu estou indo pegar um trem, a chama funicular, na verdade, aqui, que basicamente é aquilo ali que está andando, que está subindo até o topo, que tem uma cidadezinha chamada Bruneta, que tem uma vista muito bonita. Então estou indo para lá, talvez vamos falar, mas vamos ver como é que é lá em cima. Então gente, eu tinha certeza que eu estava numa passarela que ia me levar para o outro lado, mas na verdade me leva para esse monumento aqui em homenagem ao Alexandre Volta também. E não tem mais para lá, então eu vou ter que voltar e dar a volta ali pela rua mesmo. Eu jurava que eu queria uma passarela para lá, mas tá bom, pelo menos conheci aqui. A passagem de volta custou 6 euros, então, 5,70 na verdade. E então eu cheguei hoje na cidade de Como e agora eu estou indo para Brunete para ver a vista de cima do lago. Acabamos de sair, então, da funiculari ou do trenzinho, do bondinho, sei lá. E esta já é a primeira vista que a gente recebe daqui de cima. Bom, eu estou indo atrás de um restaurante, mas para cada rua que eu viro tem uma vista panorâmica diferente. Muito bonito. Neste outro ponto aqui dá para ver melhor, é um pouco mais a cidade. Bonitinho. E o lago. Tem um estádio ali, aparentemente. Ali também dá para ver a catedral que eu estive mais cedo. Destaca bastante pela cor. Achei bonitinho esse pano de prato aqui. Aí eu vou aproveitar para mostrar para vocês o quão perto é de, nós temos então aqui, Milão. E Como. Então, realmente é bem pertinho ali um do outro. E já é quase na Suíça, que é para onde eu vou amanhã. Agora, do outro lado, a vista. Eu acho que também tem um lago ali embaixo, mas não dá para ver. Agora, almoçar. Vê essa recomendação no TripAdvisor. Vamos ver se é bom mesmo. Bom, gente. Chegou o almoço. Eu pedi bode assado com mirtilo, purê e mais umas paradas que eu não lembro agora. Foi 16 euros. E a vista do restaurante que eu escolhi. Agora, matar a fome que está me matando. Aí, né, de bolcheio depois do almoço. Agora, uma passada aqui na igreja da cidade, que fica lá do lado do restaurante que eu almocei. Uma olhadinha por dentro também. Ela é bem pequenininha mesmo, como parece, por fora. Tem muita coisa, mas bonitinha. Agora, eu estou andando pela cidade. Eu quero ir rumo ao farol, que tem. E, aparentemente, estou passando por dentro do cemitério. Bonito aqui. Nunca gosto muito do cemitério, mas ainda assim, é bonito. O meu Google Maps é uma louca e eu vim parar no meio do nada. Mas a vista ainda assim é muito bonita, eu só estou no meio do nada. Gente, eu achei o caminho de novo. Se você estiver um dia cansado, ou problema no joelho, como a Renata tem, por exemplo, ela nunca viria aqui, não vem. Está bom? Pega um carro. Tem um carro que cobra 10 euros e de volta. Se você fizer a pé, estou morrendo. Mas, tudo certo. Quase lá. Não sei se eu fui claro o suficiente. Se estiver cansado, não vem. Ela está quase mesmo. Agora está quase mesmo. Saí lá de baixo com uma cacetada de camada, casaco, roupa térmica. Eu cheguei aqui em cima praticamente pelado e suado. Citação da blusa. Chegou a hora então de saber se valeu ou não valeu a pena toda a caminhada pela vista e pelo farol. Vocês podem ver que o farol tem o nome em homenagem ao Alexandre Volta também. E vamos ver. Primeira vista. E essa é a vista maravilhosa daqui de cima. Olha a pena. Agora a subida. 2 euros adulto, 1 euro a criança. E vamos lá. E vamos lá. Acabei de pegar o bondinho para descer de volta para Como, eu fui ver em relação ao passeio de barco, só que para ir até Beladio, dependendo de qual barco você pode pegar, pode levar até duas horas, eu tenho trem hoje à noite, então eu levei mais tempo que eu esperava lá em cima, então eu vou cancelar o passeio de barco por hoje, vou descansar um pouquinho, estou aqui na frente do lago de novo, sentadinho aqui na frente do lago e vou explorar mais um pouquinho da cidade, umas partes que eu ainda não vi e depois ir embora. Aqui em Como tem esse Aeroclube e tem vários aviõezinhos, eu perdi eles voando algumas vezes aqui em volta, achei ele bem interessante, provavelmente deve ter algum passeio que não é nada barato aqui na região dos lagos. Quando eu desci do bondinho, eu desci lá daquele lado, então eu fiz toda a volta a pé, que é bem bonito, dá para ir vendo coisas diferentes ao longo do lago, para chegar no parque Vila Olmo, que aparentemente tem um museu ali, onde é aquele casarão, mas o parque por si só já é bem bonito e realmente valeu a caminhada em volta, porque deu para ver coisas diferentes. E depois de toda essa caminhada, eu vou sentar aqui no banco, dar uma descansada e aproveitar a vista. Eu gostei desse mano aqui fazendo biquinho gente, tá fazendo biquinho para a moça aqui do lado de cá, que curtiu, curtiu. E essa fonte diferenciada com um nego montado num dragão chinês, enquanto o truco puxa, não tá entendendo nada. Isso aqui é uma tartaruga aleatoriamente ali, nada a ver com o assunto. Caralho, Walt Disney, tô bem não. Agora eu tô aqui no centro histórico, em uma das principais praças da cidade, como vocês podem ver, ela tá lotada já, os restaurantes, aqui tem bastante massa, pizzerias e outras coisas. E eu vou justamente atrás de uma pizza para encerrar o dia, antes de pegar meu trem, já ir jantar, uma clássica pizza italiana. Acabei escolhendo essa pizzeria aqui chamada Pizzum. Ela não fica tão lá perto do centro, ela já fica mais perto da estação, que é onde eu vou pegar meu trem. E eu escolhi por causa de recomendações do Pitvisor. Acabei de sair da pizzeria, tô aqui na frente da estação agora. A pizza tava muito boa, peguei uma de marguerita hoje, que é o mais clássico daqui, realmente o molho tava especial. E eu vou encerrar o vídeo por aqui, vou pegar o trem agora, vou pra Suíça. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa um like, se inscreve no canal, deixa um comentário e até a próxima. Tchau.